E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Começo do mês de abril de 2019, um guarda municipal da cidade de Senador Canedo, Goiás, foi pego em Caldas Novas com arma registrada em seu nome, então ele tinha posse, mas não tinha o porte emitido pela Polícia Federal. Falta de ser guarda municipal e por conta da decisão do ministro Alexandre de Moraes de eliminar, que supõe que nós temos hoje, em todas as cidades, não tem mais a questão do número de habitantes, o porte institucional e o porte pessoal. É a doutrina que vem sendo consolidada de jurisprudência, decisões reiteradas em tribunais. Isso aconteceu na Paraíba, no Rio de Janeiro, em muitos lugares a decisão tem sido essa, devolver a arma, devolver a fiança paga, mas em Senador Canedo, os guardas municipais, tem um secretário muito bom, Paranaguá, mandou um abraço para ele, se deslocou junto com outros guardas municipais até a cidade de Caldas Novas e esse guarda municipal, que estava até então preso pela Polícia Militar, não foi ratificado a voz de prisão, ou flagrante, não foi realizado, por conta da conversa com o delegado, com o promotor e com o juiz. Mas a pergunta que fica, até quando? No caso de Senador Canedo, esse guarda municipal em Caldas Novas, que foi pego lá, conseguiu que o secretário se deslocasse até lá, conversasse com a autoridade policial, com o promotor e com o juiz, mas pelo Brasil afora, até quando nós vamos continuar encontrando essas situações? Uma aberração, um absurdo, arma devidamente registrada, posse completa, e nós ainda temos que enfrentar essas situações, pela co-irmã, pela Polícia Militar, pessoas de bem trabalhando, e aí nós temos essas situações inusitadas, quem é um agente de segurança pública ser preso por porte legal de arma, sendo que a arma estava legalizada. Parabéns ao secretário Paranaguá, do Senador Canedo, e que nós possamos ter essas questões resolvidas o mais rápido possível. Um abraço, tamo junto. Um abraço, tamo junto.